O Corpo de Bombeiros de São Paulo suspendeu as buscas pelo idoso que desapareceu durante uma romaria entre as cidades de Varginha, perdão, entre Varginha, no sul de Minas e a cidade de Aparecida, no norte de São Paulo. Segundo integrantes da romaria, o idoso se chamava Pedro Donizete Francisco. Ele desapareceu na região de Piquete, na Serra da Mantiqueira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o último dia de buscas aconteceu na terça-feira, quando houve o acionamento e contaram com o apoio de helicóptero da Polícia Militar e cães farejadores, além de 13 bombeiros. O Corpo de Bombeiros disse que orientou o filho do desaparecido, que acompanhou as buscas, a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.